Bom, eu gravei a aula já, 42 minutos, perdi tudo por uma bobeira que eu dei aqui de configuração, mas agora vai. Então essa semana a gente vai fazer uma prática de compreensão oral e a gente vai dar uma pincelada em sotaque britânico, porque a gente vai estar vendo um trecho do Harry Potter e a Pedra Filosofal. E nesse filme a gente vai fazer o seguinte, a ideia da atividade é a seguinte, é que vocês assistam, tentem compreender o máximo que vocês conseguirem dos diálogos baseado no contexto do que está acontecendo ali e em seguida respondam o exercício, respondam as perguntas aqui do exercício com verdadeiro e falso. As perguntas aqui são referentes ao vídeo que vocês vão assistir. Então a gente vai fazer o seguinte, no vídeo que eu vou fazer agora eu vou ler com vocês, assistir e ler o script. Eu tenho aqui o script do vídeo, eu vou disponibilizar para vocês também o script do que eles falam no vídeo, nessa cena. E aí com isso, com essas informações e com esse conteúdo vocês vão conseguir responder as perguntas aqui. Para essas perguntas, como estão em inglês e não vai dar tempo de a gente ver isso aqui em vídeo, traduzir essas perguntas em vídeo e passar por cada uma delas em vídeo, usem o reverso.com que é um dos melhores tradutores que tem para traduzir essas perguntas e responder com verdadeiro ou falso, beleza? Então a gente vai assistir, enquanto a gente assiste a gente olha o script e eu explico para vocês o que significa cada uma das situações. Bora lá. Bora lá. Começando por aqui. Ele vê duas pessoas no espelho, uma delas, ele assume que seja a mãe dele, para quem não está por dentro da história do Harry Potter, é isso aí. Ele é o garoto que sobreviveu ao ataque do Voldemort e nesse ataque o Voldemort matou tanto o pai quanto a mãe dele. Então ele só pode imaginar como ele se parece, certo? Ele olha e diz, mam, que é a expressão para mãe. Foi o seguinte, abrir o script aqui, deixar de um lado, deixar o vídeo do outro. E isso aqui. Então o primeiro trecho é esse aqui, mam. Dad, que seria pai, seria uma maneira mais íntima. E você veria a sua própria mãe e o seu pai. Aqui, inglês britânico. Mam com U, é da maneira que eles escrevem no inglês britânico. O mam com M-O-M, seria o mam do inglês americano. Ron, você tem que ver isso, Ron, você tem que ver isso. Ron, Ron, vamos lá, saia do chão. Então a gente viu até aqui. Certo? Até o Why. Vou sublinhar aqui. Então, Ron, you've really got to see this, Ron. You've got to see this. Ron, Ron, come on, get out of bed. Então, Ron seria o diminutivo do nome Ronnie, né? Ronald. E Ronnie, eles chamam de Ronnie ou Ron. You've really got to see this. Você realmente tem que ver isso. Aqui, eu não vou ficar me atendo a cada palavra, palavra por palavra. Eu vou me atendo às expressões e o que elas significam. Então, tentem fixar isso baseando-se na situação e no contexto. You've really got to see this. You've really got to see this. Não pensa nisso palavra por palavra. Pensa nisso como uma expressão. You've really got to see this. Você tem que ver isso. You've really got to see this. Você tem que ver isso. You've really got to see this. Ron, né? Ron, you've got to see this. Você tem que ver isso. Subtirei o really dali. Aí você tem que ver isso. Ron, Ron, Ron. Come on. Vamos lá. Come on. Get out of bed. Saia da cama. Get out of bed. Saia da cama. E ele diz Why? Why? Por quê? Por quê? Saia da cama. Por quê? Vou sublinhar aqui porque a gente já viu também, certo? Então, por quê? Essa é a pergunta. Something you've got to see. Now, come on. Então, there's something you've got to see. Now, come on. There's something you've got to see. Now, come on. There's something you've got to see. Now, come on. Então, there's something you've got to see. Tem algo que você precisa ver. Now, agora. Come on. Vamos lá. Come on. Come. Come look. It's my parents. Come on. Come. Come look. It's my parents. Então, vamos lá. Vamos. Vem olhar. São os meus pais. I only see us. They run this. I only see us. Que significa. Eu apenas vejo. Eu apenas nos vejo. Só tô vendo nós. I only see us. Só tô vendo a gente. Look in properly. Go on. Stand there. Aí, o Harry responde. Look in properly. Go on. Stand there. Então, ele fala. Olhe corretamente. Look in properly. Olhe corretamente. Go on. Vai lá. Stand there. Fica de pé aí. Certo? Stand there. Fica de pé aí. Go on. Vai lá. Look in properly. Olhe corretamente. There. You see them, don't you? That's my dad. Aqui, ele fala. That's my dad. Realmente, aqui. Como tá no script. Só que o Ron interrompe na mesma hora. Então. Ele. There. There. You see them, don't you? That's my dad. Então, significa. There. Aí. There. Aí. You see them, don't you? Você vê eles, não vê? You see them, don't you? That's my dad. Esse é meu pai. Daí, quando ele fala. That's my dad, Ron. Ron fala. That's me. Interrompendo. Verão aqui de novo. You see them, don't you? That's me. Viu? Ele vai falar. That's my dad. E Ron, that's me. E que significa. Esse sou eu. Que vocês percebem aquela questão de analisar os elementos da frase. E a substituição aqui foi, ao invés de me, que seria eu, né? Ele usou my dad, que seria meu pai. Então, that's my dad. Esse é meu pai. That's me. Esse sou eu. Então. Daí, ele continua e diz. Only I'm head boy. And I'm holding the Quidditch cup. Então. Esse sou eu. Só que. Eu sou o monitor. Nesses livros de Harry Potter, tem essa coisa de monitor, tipo um representante. Então. Only I'm head boy. Só que eu sou o monitor. And I'm holding the Quidditch cup. E eu estou segurando a taça, o troféu, de quadribol. Quidditch seria a expressão para quadribol. Que foi adaptada para quadribol, né? And bloody hell, I'm Quidditch captain too. Ele diz. And bloody hell, I'm Quidditch captain too. And bloody hell, I'm Quidditch captain too. E aí, então, ele diz isso aí. And bloody hell, I'm Quidditch captain too. E, tipo assim, seria que, literalmente, bloody hell significa inferno sangrento. Mas é uma expressão para quando você está surpreso. Bloody hell é tipo, caramba, mas que diabo. É tipo uma parada assim. Quando você está surpreso. Surpreso, né? Então, and bloody hell. Caramba, mas, mano. Mano. I'm Quidditch captain too. Eu também sou o capitão de quadribol. I'm Quidditch captain too. Eu sou o capitão de quadribol também. I look good. Harry, do you think this mirror shows the future? E aí, ele faz uma pergunta. Primeiro, ele faz uma informação, né? Ele diz. I look good. Significa, eu pareço bem. Eu tô bonito. Tô legal. Harry, do you think this mirror shows the future? Então, eu pareço. Tô parecendo bem. Tô bem na fita. Tô bonitão. Harry, do you think this mirror shows the future? Harry, do you think... Você acha this mirror, que esse espelho shows the future, mostra o futuro? Então, a resposta do Harry Potter, totally sad boy, as he is. Resposta do Harry é, como pode? Como é que pode? Como é que o espelho poderia mostrar o futuro, né? Como é que pode? How can it? Como pode? Both my parents are dead. Ambos, os meus pais, estão mortos. Então, eu vou falar. Hoje, vamos lá. E muito bom. Então, eu vou dar a resposta. Também. E agora, oi? O Dumbledore aparece, e aqui o Dumbledore não consegue falar poucas palavras Ele fala 30 milhões de palavras por segundo Mas a primeira expressão aqui, ele fala devagar Então, devagar sim, não é questão nem ele falar rápido É questão de ele falar muita coisa Então, a primeira coisa que ele diz é Back again, Harry Tá de volta, Harry? Está aqui de novo, Harry? I see that you, like so many before you, have discovered the delights of the mirror of Arisad Aí ele diz o seguinte Então, I see that you, like so many before you, have discovered the delights of the mirror of Arisad Eu não lembro como era o nome desse espelho no livro Se não for age sad, é hoje sad, alguma coisa assim Em inglês, Arisad Então, I see that you, like so many before you Eu vejo que você, like so many before you, have discovered the delights of the mirror of Arisad Você descobriu os, the delights seria os encantos do espelho de Arisad Do espelho de Arisad, né? Mirror, espelho Então, I see that you, like so many before you, have discovered the delights of the mirror of Arisad Descobriu os, os encantos do espelho de Arisad Então, I trust by now, you realize what it does Ele diz Eu confio que, a essa altura, I trust by now, eu confio que a essa altura You realize what it does Você percebeu, você percebe o que ele faz O que o espelho faz Let me give you a clue Deixa eu te dar uma dica Let me give you a clue Deixa eu te dar uma dica The happiest man on earth would look into the mirror and see only himself Exactly as he is Então, the happiest man, o homem mais feliz on earth, na terra Would look into the mirror Olharia no espelho Lembra do would, lá, que ele modifica o verbo que vem na frente dele Transforma tudo em ia, né? Would run, correria Would walk, andaria Would teach, ensinaria Nesse caso aqui, would look, olharia Então, o homem mais feliz da terra, na terra, né? O homem mais feliz na terra Happiest, homem mais feliz, né? Happiest seria o mais feliz Happy, feliz Happier Mais feliz em comparação a uma outra coisa Tipo, happier than me, most likely E happiest 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 Com est, o mais feliz de todos Então, o homem mais feliz na terra Ele olharia Would look, olharia Into the mirror Dentro do espelho And see E veria Esse se ainda está concordando aqui com would E veria And see Only himself E veria apenas ele mesmo Only himself Apenas ele mesmo Exactly as he is Exatamente como ele é So E aqui a conclusão do Harry So then It shows us what we want Então Ele nos mostra, né? So then Então It shows Ele nos mostra Aqui eu estou traduzindo todos os It como ele Porque a gente se refere em português Ao espelho como ele Masculino, certo? Mas em inglês Objetos, né? Tipo Caixa de som Celular Microfone Mouse Objetos, né? Em geral Eles não tem Em geral Nenhum objeto tem gênero Masculino e feminino A gente tem aqui O teclado O mouse Mouse é a palavra em inglês ainda O microfone A mesa Então a gente tem isso aqui em português E em alguns outros idiomas, né? Mas em inglês Os objetos Eles não tem É É Gênero Então Quando você vai se referir a um objeto Você tem que conjugar Verbos que se referem a ele Usando it Que é a terceira pessoa do 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 singular Então Se você for conjugar um verbo na terceira pessoa Você não vai usar she Ou he Você vai usar it Então It shows Então ele Aqui eu falo ele Mostra Mas Em inglês It Não significa ele Significa isso Entre aspas, né? Tá se referindo ali a um objeto Então So then Então It shows Ele mostra Us Nos mostra Mostra pra gente What we want O que a gente quer What we want Whatever we want Seja o que for Que a gente quer Whatever Qualquer coisa Qualquer coisa Que a gente quer Whatever Qualquer coisa Whatever we want Qualquer coisa Que a gente quer E aí o Dumbledore diz Yes And no Sim e não It shows us Nothing more Or less Ele nos mostra Nada mais Ou menos Than The deepest Que O mais profundo Most desperate Mais desesperado Desires Desejos Dos nossos corações Dos nossos corações Então Aqui a maneira Que eu traduzi Não tava concordando Com o plural Porque eu não Tinha visto Que era Desires No plural Mas então Yes and no It shows us Nothing more Or less Than the deepest Most desperate Desires Of our hearts Então Sim e não Ele nos mostra Nada mais Ou menos Do que Os mais profundos E mais desesperados Desejos Dos nossos corações E aí ele diz Now you Who have never Known Your family Agora você Que nunca Conheceu Sua família Now you Who have never known Agora você Que nunca Conheceu Your family Sua família You see them Você vê eles Standing beside you Parados De pé Standing Beside you Ao seu lado Aqui eles colocaram Nor truth Mas eu Eu Cadê Cadê Eu acho que é Or Que ele fala ali Não nor Mas não tá Gramaticamente incorreto Então vou manter assim Então But remember this But remember this Mas lembre-se disso Harry Harry né This mirror Esse espelho Gives us Neither knowledge Nor truth Então esse espelho Então esse espelho Ele não nos dá Esse neither Ele tá negando Tudo que vem na frente dele Então ele não nos dá Gives us neither Não nos dá Knowledge Sabedoria Nor truth Ou verdade Men have wasted away In front of it Even gone mad Então Men have wasted away In front of it Even gone mad Homens Men com e Aqui é homens No plural For men Com a É homem no singular Então men have wasted away Homens Definharam To waste away Seria definhar Seria acabar em nada In front of it Na frente disso Na frente do espelho Even gone mad Até ficaram loucos That is why Tomorrow It will be moved To a new home And I must ask you Not to go Looking for it again Então Aí ele diz o seguinte That is why Tudo isso que ele explicou That is why É isso Esse é o motivo Esse é o porquê Tomorrow Amanhã It will be moved It will be moved Será movido Ele será movido O espelho To a new home Para um novo lar To a new home And I must ask you E eu devo Ask you Te perguntar Ou te pedir Ask pode ser Tanto perguntar Quanto pedir Então And I must ask you Eu devo te perguntar Devo te pedir Not to go looking for it again Para não ir Not to go Para não ir Looking Procurar For it Por isso Por ele Again De novo É aquela frase Clássica Z Então It does not do To dwell on dreams Harry And forget to live Então não Não adianta It does not do Não adianta To dwell on dreams Viver Seria morar Duel seria assim Vagar Morar Por aí Nos sonhos To dwell on dreams Esse dwell Geralmente é uma expressão Mais para coisas assim Místicas Não é literalmente morar You're not gonna Você não vai Duel Numa casa Você não vai Morar numa casa E usar esse verbo Para falar isso Duel seria assim I dwell on my thoughts Tipo assim Eu vivo nos meus pensamentos Tipo Entendeu Você está ali perdido Nesse sentido Então não adianta Ficar perdido ali nos sonhos Ficar ali vagando Perdido nos sonhos Harry And forget to live E esquecer de viver Certo Então assim Tentei enxugar A gente leu aqui todo O script E viu o vídeo Aqui só tem um fade out Em preto Show de bola Então vai estar disponível Aqui para vocês O script Para vocês verem Mas sem tradução Obviamente O vídeo É o que vocês vão ter que olhar Para conseguir Aí Saber exatamente Qual é a tradução De cada uma das coisas aqui Ainda vendo o vídeo Observem Sempre que eu estiver Lendo e traduzindo E explicando Observe a cena Observe o que aconteceu Observe quais foram Os acontecimentos Aqui da cena Para que vocês possam responder As perguntas aqui Com facilidade Então Essas perguntas Como não vai dar tempo De a gente ficar passando Por cada uma delas aqui E explicando Usem O reverso.com Para traduzir E por que eu indico o reverso? Porque o reverso Ele te dá contexto Ele te dá Sinônimos Ele te dá várias coisas É um dos melhores Tradutores que tem aí Na internet Então Link para o Para esse Script vai estar No 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 Formulário E E é isso aí Beleza? Adios E é isso aí Obrigado.